Tava na hora, né, do ter sorte, depois de passar tanto sofrimento, passar por tantos buracos. Mas mãe, tá na hora, tá na hora de você se abrir pra vida, pra amor também. Seu René, por gentileza, tem um minutinho pra mim? Claro, pode ser, vou fazer. Não, quer dizer, ligaram do consulado da França. O consul e a consulesa gostariam de ver jantar hoje aqui. Que ótima notícia, não é nem a primeira vez, né? Exatamente, só que da vez anterior, nós não estávamos lotados como agora. Eu acabei cedendo a sua mesa e eu estou com receio de que o senhor já tivesse planos pra ela. Você fez muito bem em Siberia, na minha mesa tá liberada e mesmo se não tivesse, a gente tá falando com o consulado da França que não pode esperar, né? Dorme, o senhor me aliviou. Aí, eu vou falar nisso, que é a dona Tereza Cristina, não é que sabe? Dorme, feito um anjo. Que bom. Pena que vai acordar daqui a pouco. Feito um demônio. Bom dia. Nossa. Achei que eu seria acordada menos com beijo. Marçal. O que aconteceu entre a gente? Por isso não é... Ai, Paula. Quem gosta de discutir relação a senhora da manhã com mulheres carentes e pouco resolvidas? Que não é um caso. Nossa. Obrigado.